Para descobrir, vamos até Las Vegas, onde investigadores do cérebro estão a apostar na magia. Alguns dos maiores mágicos do mundo estão a fazer desaparecer os mistérios por trás do nosso órgão mais poderoso. Os mágicos revelam os seus segredos, dando novas informações sobre como o nosso cérebro presta atenção. E também uma varinha magnética. Que consegue controlar o nosso corpo e o nosso discurso. Pode até mudar a nossa maneira de pensar. E conhecemos alguns professores que são duros com os alunos. Mas este aqui ganha o primeiro prémio. Este investigador do cérebro não tem medo de ir a extremos para resolver um dos maiores enigmas da ciência. Sobretudo quando alguns veem uma realidade diferente. A's are always red. And M's are green. Como o cérebro, com as centenas de bilhões de neurônios, colocou realidade para nós? Tudo isso e mais. Tudo isso e mais. Nova Science Now. Nova Science Now. Nova Science Now, Nova Science Now. Nova Science Now! Nova Science Now! Nova Science Now! Tudo isso que fazemos, tudo que pensamos, é produzido pelo cérebro humana. Mas exatamente como o corpo opera, é uma das maiores maiores misteriosas. E parece que a mais que nós experimentamos os inner-workings, a mais surpresse nós encontramos. Aqui é uma das maiores surpresas. As clever e as perceptível as o cérebro humano pode ser, e como talentoso pode ser, pode ainda ser fooled por uma simples mágica. Tenha atenção na bola, son. For centuries, magicians have intuitivamente taken advantage dos inner-workings de nossos cérebros. Usually, eles mantêm os seus tricks secretos. Mas eu me encontrei com alguns magicians que estão dispostos de se cuidar. Olhos na bola, son. Para ajudar a unlock os misterios escondidos sobre como o cérebro realmente funciona. Esse? Claro. Desculpe. Bem-vindos a Las Vegas, capital mundial do entretenimento. Não estamos aqui para enriquecer depressa. Neil deGrasse Tyson, bem-vindo. Viemos para ser enganados por alguns dos melhores mágicos do mundo. Agora, para acertar o peixe, você tem que ter o próprio peixe na pola, e você tem que ter o próprio bait. O Fig Newton. Com o Fig Newton como isco, Mac King leva-nos à pesca. Você e eu estamos pesquisando aqui, no meio-air, mas não estamos procurando apenas qualquer peixe. Estamos acertando o peixe de ouro. De repente, uma mancha cor-de-laranja aparece no anzol. E já está. Apanhamos um peixinho. A magia é uma forma de arte sofisticada, praticada por profissionais experientes. que sabem exatamente como enganar o nosso cérebro. O que você pega, você tem que comer. Ele ainda está lá. Ele ainda está lá. Será que a antiga arte da magia pode indicar-nos como o cérebro funciona? Com mais de 100 mil milhões de células nervosas, cada uma produzindo milhares de ligações complexas, o cérebro humano, uma bola de tecido do tamanho da palma da nossa mão, é tão poderoso que consegue contemplar a vastidão do universo. No entanto, pode ser enganado pelo pequeno truque da moeda. Apresento-vos Apollo Robbins. Nome artístico, Apollo, o senhor ladrão. Há uns anos atrás, ele embaraçou os agentes dos serviços secretos do presidente Jimmy Carter ao roubar-lhes as carteiras durante uma visita do presidente a Las Vegas. Hoje, Apollo concordou em partilhar connosco alguns dos seus secretos. Primeiro, mostrou-nos um movimento especial que usa para distrair as suas vítimas quando lhes rouba as carteiras. Segundo Apollo, é este movimento curvo que distrai a atenção daquilo que ele está realmente a fazer, a roubar alguma coisa do bolso ou a fazer uma moeda desaparecer. Os neurocientistas Susana Martínez-Conde e Stephen Mcnick vieram observar Apollo. Esperam que ele os possa ajudar a resolver um mistério fundamental. Como é que o cérebro humano decide ao que é que deve tomar atenção? Decidem filmar Apollo a utilizar o movimento curvo para a moeda desaparecer. No laboratório, preparam pessoas para o observarem. Envolvem-nos neste aparelho, equipado com câmaras minúsculas dirigidas aos olhos do sujeito. A experiência revela que os olhos seguem o percurso da mão de Apollo tal como ele previra. A visão é um esforço coordenado entre os olhos e o cérebro. Quando os nossos olhos veem um objeto, a luz refletida a partir da sua superfície viaja até à retina, onde se transforma em sinais neuronais. Estes sinais vão para uma parte do cérebro dedicada à visão. Aqui começamos a formar uma imagem. Mas não prestamos atenção a tudo aquilo para que olhamos. Como é que o cérebro controla aquilo em que nos concentramos e no que não nos concentramos? Num novo projeto, Suzana e Steven, em conjunto com José Manuel Alonso, descobriram que quando os nossos olhos apanham algo como o movimento circular de Apollo, há mais do que uma célula cerebral a funcionar. Um tipo de célula detecta o movimento, enquanto outra suprime o plano de fundo. No outro truque, vemos uma moeda a voar, mas ela nunca aterra. Neal tem a certeza que viu Mac a lançar a moeda. Porque é que viu uma coisa que na realidade não aconteceu. No laboratório, quando os voluntários veem o truque no monitor, ficam estuquefactos. Tal como nil. Na realidade, o nosso cérebro é sensível. Talvez demasiado sensível ao movimento. É um mecanismo de sobrevivência. mas, por vezes, às vezes mesmo os mágicos mais astutos, como os famosos Penn e Teller, não têm a certeza porque é que um truque funciona. Penn e Teller têm feito truques de magia há mais de 25 anos. Penn é o falador. Teller é o parceiro silencioso. Desta vez, são os mágicos a pedir aos neurocientistas para explicarem um truque. É um dos seus favoritos. Aquele em que fazem as bolas aparecer e desaparecer debaixo de copos. É um dos seus favoritos. Surpreendentemente, o truque funciona mesmo com copos de plástico transparente. Teller pediu a Susana e a Stephen para explicarem uma parte do truque. Está tão curioso que concordou em dar uma entrevista, desde que não o mostremos a falar. É aquele movimento muito elemental, onde a bola está no topo de um copo e eu a tiro, enquanto secretamente coloco a bola. Teller quer saber porquê que não o vemos a colocar uma segunda bola debaixo do copo. Para ele é óbvio. Os cientistas filmam-no a fazer este movimento e mostram-no aos voluntários. Pois mostram uma versão diferente. Uma que não mostra a cara de Teller. E isso acaba por fazer uma diferença enorme. Tal como o movimento curvo de mão num truque de moedas, a face do mágico comanda a nossa atenção o suficiente para nos distrair daquilo que se está a passar. Até mesmo que você pode pensar que você está olhando para a bola todo o tempo, o fato de que a Teller face é presente pode tirar sua atenção do que a bola e a bola e a bola e a bola. A mágico é um tipo de cobertura cognitiva. A center bola, a base da bola, a base da bola. Se você come a uma mágico com a intenção de exercirar sua habilidade de discernir a facta do fancy, e você fail, que é um bom peço de entertainment. Então, é um bom prazer, onde você pode relaxar e dizer, oh, boy, é muito difícil de entender o mundo. Eu espero que nosso trabalho aqui faça pessoas uma perspectiva diferente do mágico. O que é fascinante do nosso trabalho é que nós somos um estudo de humanidade, de humanidade, e nós temos certas informações que foram passadas por gerações que pode ser utilizado em uma forma que interparece com ciência. E eu estou muito ansioso por essa colaboração. Quando nós falamos sobre a brainpower, muitas pessoas pensam de computadoras como ser mais inteligentes do que nós somos. E para algumas tarefas, eles têm definitivamente o avanagem. Queen, Bishop, Six. Computadoras têm provedo ser formidável chess players. Na verdade, eles têm sido o topo human chess campeão. Knight, takes Queen. Your turn. Turning. Turning. You see, they can be stumped by simple ideas or phrases that our brain wouldn't think twice about. Turning. No, not turn. I mean, go. No, no, not go away. I mean, make your move. No, move one of your chess pieces on this chess board in response to my last play. Bishop, to King, Seven. Correspondent Jake Ward checked in with researchers to find out just how far we've come in the world of artificial intelligence. Neil. And whether machines will ever pose a real threat. Neil. To the complex power of the human brain. Checkmate. É uma das ideias mais poderosas que dominam a ficção científica. Construir uma máquina com poderes mentais iguais ou maiores do que os nossos para criar inteligência artificial. Tell me. What is love? Ou, yeah. Good evening, Dave. I do it, huh? Everything is running smoothly. And you? Artificial intelligence is trying to get computers and robots to do stuff that if people did them, you'd say, oh, that's what makes humans humans. Ora, como todos sabem, a inteligência artificial nos filmes parece correr bem. Mas, e na vida real? Tínhamos maiores problemas porque a inteligência artificial está rapidamente a atravessar a barreira que separa a fantasia da realidade. O mundo está totalmente transformado por inteligência artificial e continua a ser transformado. As coisas se tornem mais inteligentes e é muito difícil para nós imaginar o quão diferente vai ser. Já passaram cinco anos desde que este grupo de veículos sem condutor correram uns contra os outros no deserto mohav. E já passaram 13 anos desde que um computador derrotou o ser humano campeão mundial de xadrez. E, provavelmente, já interagimos com uma máquina inteligente. Mas a inteligência artificial que está no centro do nosso mundo ainda está a uma grande distância de um al. o famoso computador do filme 2001 Odisseia no espaço. Al podia conversar, responder e até mesmo perguntar. Mas isso requer uma capacidade que é difícil para computadores reais. A linguagem humana. haverá um computador capaz de entender. Watson é a criação de uma equipa de cientistas da IBM liderada por David Ferrucci. nos últimos quatro anos tem estado a desenhar este supercomputador para responder a questões de um qualquer assunto. Estão agora a preparar o Watson para um teste público, concorrer ao famoso concurso de perguntas e respostas Jeopardy. É um jogo de palavras que desafia até mesmo os seres humanos mais espertos. muitos colegas de Ferrucci acharam que um concurso na televisão nacional contra os campeões de Jeopardy era demasiado arriscado. Para preparar Watson para o concurso a IBM construiu uma réplica do estúdio do Jeopardy contratou um apresentador e até recrutou concorrentes veteranos. Maria What is hazelnut? Thank you. This trusted friend was the first non-dairy powdered creamer. Watson? What is milk? What? Holy no. Holy no. That was wrong. Maria? What is coffee made? Thank you. So the first time we saw Watson compete it was tough. We had a lot of problems but we're learning a lot about how to make Watson better at understanding language in different contexts and understand that in one context the word means one thing and another means another thing. A garment worn by a child perhaps aboard an operatic ship. Watson? What is Pina for? Yes. How did you get that? Very nicely done. Watson, choose again. Para apreciar o que é este feito para uma máquina pensem contra quem o Watson está a jogar. É o cérebro humano. Consegue armazenar cerca de um milhão de gigabytes de informação. Por comparação o Watson não está ligado à internet. Foi alimentado de documentos, antologias, dicionários, enciclopédias mas nenhuma quantidade de informação é suficiente porque empilhar dados é só metade do problema já que o Jeopardy é um jogo de linguagem um jogo de conhecimento. O que é Smallville? Smallville, sim. Eles começam com perguntas muito negras que incluem slang e puns e tal tipo de coisa. Então pode ser muito desafiante só para o computador entender o que está sendo pedido para o que está Muito menos tentando responder. E não podemos escrever regressos para cada combinação de palavras e frases e context para cada possível questão ou coisa que o Jeopardy pudesse perguntar. Além disso, foi a minha visão filosófica de que isso não é o jeito de abordar a AI. Em vez disso, Watson foi ensinado a descobrir a semelhança entre coisas, analisando milhares de exemplos de origens diversas. Esse saint wields a candy cane like lance in Il Sodoma's painting of him slaying a dragon. Watson. What is Saint George? Good for 400. Where did you, Watson? I actually looked at, well, how do we even get this one at all? And it turns out that from one document we were finding this association with a painter. From this other document about dragons, we were finding out that Saint George slays dragons. Watson was able to do then was take the evidence from both of these and put these together. That is correct. A sweater... Watson estava a ganhar 64% das perguntas quando alguém teve a oportunidade de o bater. Jake! What is Lanyard? No. Refusing to imprison this man for demonstrating during the 1960s, De Gaulle said one does not arrest Voltaire. To whom are we referring? Jake, did you come up with the right answer? You had 9400 dollars. Let's take a look on your bullet. I don't think I did. What did you say? Who is Elder Camus? No. Watson, it's all up to you now, my friend. You had 41,805 dollars. What did you write down as your correct response? Who is Jean-Paul Sartre? Yeah. That is correct. Man, he trounced us. Yeah, yeah. Então, como é que o Watson consegue? Em parte, imitando os seres humanos que está a tentar derrotar. When you think of Watson from a hardware perspective with all its cores, you know, all its processing units running at the same time and communicating with each other at different points, does it sound like the human brain? I think at that level it does. Os nossos cérebros são especialistas em várias tarefas, em disparar milhões de neurónios em simultâneo para resolver um problema. da mesma forma, Watson contém um exército procurando ligações para as palavras e frases. Depois de interpretar uma pista de... Watson identifica as respostas possíveis. De certa forma, Watson adivinha de forma consistente, processando centenas de respostas possíveis, usando estatística para ver qual é provavelmente a mais correta. E no final, nós temos uma lista que diz, aqui é a top resposta e nós somos 75% certeza que é certo. E essa confiança é baseada o que nós chamamos uma profilidade de evidência que você tem os números que diz que eu gosto desse tipo de evidência, eu gosto de popularidade de evidência, eu gosto de classificação de evidência, e todos esses coisas adicionam a dizer que eu estou 75% certeza que eu quero que é certo. Depois que a Alemanha invadida a Neste, essa rainha, a família e a cabinet fled para Londres. Watson? Who é? Wilhelmina. That é correct. Watson é o campeão confirmado para este jogo. Então será que este emaranhado de circuitos e de silicone nos aproxima do sonho de uma inteligência artificial completamente desenvolvida? Você pode falar, Bachi? Claro que eu posso dizer. É como uma língua segunda. É surpreendente que mesmo o Ferrucci acha que estamos longe desse objetivo. Eu não acredito que, pelo menos da forma que nós programamos e desenvolvemos computadores hoje, você pode criar uma inteligência humana. Para mim, a pergunta não é como inteligente é um computador ou como inteligente é um robótico. É como ele acta no mundo fazendo coisas interessantes e coisas que nós queremos fazer. E é uma interação total. Por isso, pode valer a pena investir milhões num computador que jogam o jogo. Porque um dia pode fazer muito mais. Imaginem um Watson como assistente de um médico que consegue associar um conjunto de sintomas a diagnósticos de que um médico pode nunca ter ouvido falar. Ou um Watson que pudesse reunir as provas para um advogado. Uma máquina pensante que podia, em resumo, dar-nos uma espécie de segundo cérebro. é uma espécie que não é uma espécie artificial inteligentes se você tem um bom inteligente. Bom, há alguns bons bons e eles voam muito bem, mas 747 é ainda útil e eu estou feliz que temos 747s. Nós podemos aprender de as pessoas e construir 747s. Nós podemos aprender de as pessoas e construir de inteligentes e terreno. Nós sabemos que nosso cérebro nos cérebro é um impulso. Cada vez que nos mudamos ou nos decisões, eléctricidade está subindo entre as nossas as pessoas. Então, imagine se você puder tapar Você não deve ter que comer a sua cabeça. Você não deve ter que comer. Você não deve ter que comer. Você poderia ter que controlar outra pessoa's actions ou thoughts? Vance, cheque, hon. Eu vou ter que. Parece que é uma ficha. Mas as correspondentes, Mo Rocca, descobre, não é. Imagine uma magnética wand que poderia controlar a sua cabeça. Para descobrir se algo assim poderia funcionar, eu ofereci o meu próprio cérebro para um teste. Parecia divertido no tempo. Pegue-se, você pode olhar. O psiquiatrista e o neurologista, Mark George, disse que poderia fazer a minha thumb twitch. Jeeze. É. Oh, isso foi legal. Usando um mapa do cérebro, pode focar na área que controla uma parte do corpo, como o dedo do pé. Oh, wow. A varinha pode até afetar o discurso. 10, 11, 12, 13, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20. E quando o impulso é removido... 5, 26. Volta tudo ao normal. 9, 30. A varinha funciona produzindo um impulso magnético forte. Não parece muito, mas o campo magnético que ela gera é sobre a força de uma máquina de MRI, de uma máquina muito forte. Dado que a eletricidade e o magnetismo são duas formas da mesma coisa, um imã pode afetar os sinais elétricos no nosso cérebro. O processo chama-se estimulação magnética transcraniana, ou EMT. Quanto mais forte for o impulso magnético, mais fundo nos embranhamos no cérebro. E ajustando o padrão desse impulso, podemos mudar a forma como essa parte do cérebro funciona. O mistério que George queria desvendar é como é que o cérebro processa a dor. Por exemplo, quando os corredores da corrida podem nem sentir. O que está a acontecer no cérebro que mascara a dor. Quando magoamos o tornozelo, os sinais de dor são enviados através do sistema nervoso para o córtex sensorial. Mas os investigadores suspeitaram que uma zona chamada córtex pré-frontal, a parte pensante do nosso cérebro, também desempenha um papel fundamental na nossa percepção da dor. George decidiu testar esta ideia com EMT. Pediu a 40 pessoas que iam fazer cirurgia ao estômago para fazerem parte de um estudo. Depois tinham que monitorizar o limite da dor para cada pessoa para ver se a EMT tinha feito. Encontraram um instrumento de medição pouco ortodoxo, uma bomba de morfina. Contando quantas vezes um doente disparava um medicamento contra as dores, registaram o nível de dor que a pessoa aguentava. Metade dos doentes receberam EMT verdadeiro no córtex pré-frontal. A outra metade recebeu uma descarga fictícia que não teria qualquer efeito no cérebro. Se o EMT funcionasse, os doentes que recebiam o verdadeiro EMT carregavam menos vezes na bomba. E, surpreendentemente, em dois estudos agora, isso, essencialmente, corta a necessidade de medicina anti-pain para o próximo dia, que é um efeito clínico clínico. Os resultados sugerem que esta área pequena, localizada no córtex pré-frontal, desempenha um papel fundamental na forma como sentimos a dor. A EMT pode não só reduzir a dor física, mas também há dados que indicam que também consegue tratar a dor emocional. Durante décadas, os médicos têm tratado a depressão clínica com terapia eletroconvulsiva, uma carga intensa que atinge todo o cérebro. Mas há investigadores que acham que a EMT pode ser uma alternativa menos radical. Sugerem que a depressão clínica pode ser criada quando o córtex pré-frontal deixa as emoções negativas descontrolarem-se. Portanto, decidiram usar EMT para tentar estimular o córtex pré-frontal e fazê-lo trabalhar. Então, a minha pensão foi que, por persistência, diariamente repetida, subtil, mudança da circunção pré-frontal, pudesse de alguma forma resetar esse sistema. Isso é meio que similar ao que acontece quando você jump-star o seu carro. George recrutou 190 doentes, pessoas que tinham passado anos em depressão e tinham tentado tudo, de terapia à medicação, sem sucesso. Todos os dias úteis, durante seis semanas, os médicos deram aos doentes 38 minutos de tratamento com EMT. Não funcionou para toda a gente. Para um terço das pessoas, fez pouco ou nada. Para o outro terço, ajudou alguma coisa. E para as pessoas restantes? Um terço das pessoas que tiveram esse tipo de tratamento, por mais de quatro a seis semanas, remitiram. Ou seja, todos os seus sintomas de depressão foram fora. Hoje em dia, mais de 200 clínicas usam a EMT para tratar a depressão quando os medicamentos falham, e antes do paciente se submeter à terapia eletroconvulsiva. Mas talvez a EMT seja mais importante como ferramenta de investigação, não só para alterar a forma como nos sentimos, mas para ter impacto na forma como pensamos. O Dr. Pasqual Leone juntou-se à neurocientista Rebecca Sachs para estudar como é que o cérebro avalia algo como bom ou como mau. O primeiro passo foi arranjar histórias, algumas mesmo horripilantes. Histórias como esta. Teddy e o seu irmão gêmeo Freddy trabalham num laboratório de química. Quando Teddy vai buscar café para os dois, Freddy pede para pôr açúcar no dele. Perto da máquina de café, há um pó branco num frasco com a etiqueta Tóxico. Teddy acha que o pó é uma substância tóxica ali deixada por outro cientista. Põe o pó no café de Freddy e ele bebe. No entanto, o pó era mesmo açúcar. Portanto, Freddy ficou ileso. Numa escala de 1 a 7, sendo 1 correspondente a bom e 7 nada bom, avalia o comportamento de Teddy. O que uma pessoa normal retira desta história? Eu diria 7. 7? Isso é bem duro. Bem, eu quero dizer... Ele diz que esse pô é tóxico, não é? O mal em 10? Então, dá uma escala de 7. Os investigadores acham que estas apreciações tão duras baseiam-se no facto das pessoas acreditarem que Teddy pretendia magoar o seu irmão. E há uma parte específica do cérebro, chamada a junção temporoparietal, que julga as intenções. Neste cérebro, seria sobre aqui. Neste cérebro, seria sobre aqui. Neste cérebro, seria sobre aqui. O que aconteceria se a EMT desligasse esta parte do cérebro? Nesta experiência, 20 sujeitos lêem 48 histórias de moral, tal como aquela acerca de Freddy e Teddy, e depois atribuem uma avaliação. Os cientistas acham que desligar esta zona fará com que as pessoas liguem menos às intenções de Teddy. Depois de terem sido tocadas pela varinha, o que é que as pessoas pensam de Teddy, o químico malvado? O que nós descobrimos é que as pessoas que têm TMS para o seu direito de TPJ, fazem julgamentos morais que dependem menos das credências e intenções das pessoas. O que significa que alguém que passasse pela EMT mais dificilmente julgaria Teddy de forma severa, mesmo se ele tentou envenenar o irmão. Os cientistas acham que a EMT vai continuar a desvendar os mistérios sobre a forma como funciona o cérebro, como se avaria ou como se pode reparar. Se você conhece qual circuito é subnormal, você pode modificar e terapêutico. Você vai aprender muito sobre o cérebro e poder ajudar muitos pacientes. TEMPENAS 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 Como eu ligo esta obra, eu vejo a85 nebulas no constelar com a serpente. Parece o olho no fundo, sabão, o olho, minuto... Eu vejo meu catato Poodle, Tuffy. Por que, às vezes, o nosso cérebro da humanidade nos peelamos ou experienciais propriamente. TEMPENAS Estes homens vieram a esta torre para saltar, sem cabos. Parece loucura? Para o neurocientista David Eagleman, é mais um dia no escritório. Qual é o seu trabalho? Tentar perceber como é que funciona o cérebro. David vê a ciência como um ato criativo, desde interromper uma festa de casamento para recolher a ADN, a estudar pessoas que veem o mundo com cores estranhas. O número 9 é branco. A forma que vemos o mundo é diferente. Até deixar que ir pessoas de sítios muito altos. Tudo começou com um acidente. Todos temos momentos na vida que parecem durar para sempre. E outros momentos que passam num instante. Foi então que David descobriu a torre. Você está derrotado de uma torre 150-fotos-tallada, em free-falla, atrás, e você está caindo na net debaixo. Você tem 8 minutos para fazer esse experimento. Você está indo para este muito longo, elevador-cobre. E eles cliquem você em, e eles lancam você atrás de esta caixa de caixa. E é um longo caminho abaixo da net. E, naquele momento, você está sentindo bastante assustado. E você está indo 70 mil por hora quando você atingiu a net. Eu sou um adrenalino-junkie, mas é absolutamente terrível. Não é divertido ir em um rolocoaster. É, sabe, assustador. Esta queda livre será suficientemente assustadora para criar uma destrução do tempo. Construiu um monitor onde se podia acelerar os pixels, até que se movessem demasiado depressa para que o cérebro conseguisse identificar um número. Os investigadores prenderam o monitor ao pulso de cada pessoa para que tentassem ler os números em alta velocidade enquanto caíam. Então, se eles lancam, como uma câmera de câmera em alta velocidade, eles poderão ver muito diferente informações na caixa. Quando analizamos os resultados do Eagle Eye, eles não podem ler os números mais melhor durante o ano. Eles podem ver no fundo. Acontece que as pessoas não estão realmente vendo em alta velocidade. E então, isso foi muito inesperado, porque eu esperava que nós possamos mostrar que as pessoas têm esse modo extra especial que eles podem entrar em alta velocidade. David continua a estudar a percepção do tempo, mas nem sempre obtém a resposta que quer quando tenta rasgar novas vias científicas. 9 de 10 grandes ideias se tornaram de ser realmente erradas, mas a 10ª, você pode acelerar a bola fora do parque. E são estas questões que David trata no seu laboratório. Desde o início que David não abordou a ciência de forma normal. Criado no Novo México, ficou fascinado a ouvir o seu pai, um psiquiatra forense, falar sobre as mentes criminosas que estudou, incluindo o assassino William Wayne Gilbert. Ouvindo histórias estranhas sobre as mentes dos assassinos, tornou-se obcecado por perceber como o cérebro humano pode criar uma realidade tão diferente da nossa. Mas as aulas de ciência deixaram-no indiferente. Na universidade, David estudou literatura, mas na biblioteca, enquanto era suposto estar a ler clássicos, deu por si a divagar por uma área diferente, a secção de neurociências. Depois de fazer o doutoramento na Faculdade de Medicina de Baylor, abriu o seu próprio laboratório, onde foi à procura de formas únicas de mostrar como é que o cérebro cria a realidade. Foi aí que começou a ler coisas acerca de uma doença que nunca tinha sido estudada de forma sistemática, a sinestesia. Em que se mistura sentidos que não estão relacionados. De forma que as letras e números têm cores. Ou que sentem que a música flutuou à sua volta. I would feel things, I guess, starting from below me and behind me, spiraling up, going through this piano range, and then ending somewhere in the corner. When I used to do spelling bees, it was really easy for me to reproduce the spelling of the word based on the colors I would see. And when I was in eighth grade, I got second in the Texas spelling bee. A pause. A-P-P-L-A-U-S-E. David concebeu um teste na internet para verificar se alguém tem sinestesia e espalhou-se como um vírus. Conseguiu uma enorme base de sujeitos que podia estudar com os mais recentes instrumentos científicos. David viu nisto uma oportunidade única. A família estaria toda no casamento, mas o que ele queria mesmo era o ADN. Depois quis olhar para o interior das cabeças dos sinestésicos para ver como os seus cérebros funcionavam. A ressonância magnética dá a David um mapa das partes do cérebro que estão ativas. Quando os sinestésicos viram um vídeo, viram algo muito diferente do que nós vivemos. Então, que pistas David encontrou nas imagens de ressonância magnética? O que David descobriu apoia a ideia de uma conversação entre duas áreas do cérebro adjacentes, mas não relacionadas. Com cada nova experiência, David compreende como as mais ínfimas mudanças no nosso cérebro alteram profundamente a nossa realidade. O cérebro de David fez com que ele traçasse um percurso que é único, cheio de conquistas e de falhas, que está a mudar a forma como vemos o nosso órgão mais vital. Os cérebros são como as ferramentas, e são um pouco diferentes de todo mundo. Então, estar dentro da minha cabeça e estar dentro de alguém de alguém pode ser muito diferente. E estudar cérebros tão raros ajudou a compreender quão diferentes podem ser as nossas realidades. É diferente de que estamos diferentes no todo mais. A forma que vemos o mundo é diferente de uma pessoa para a outra. Não sei o que seria ter letras e números que não tinham cores. O que seria que seria uma forma tão dura e tão dura para experimentá-los. E agora, para algumas finales pensamentos sobre como o cérebro funciona. Nós adoramos o cérebro em muitas maneiras, mas isso é claro porque é nosso cérebro. Mas nós somos tão facilmente por outros humanos e até mesmo por natureza, que nós precisamos de métodos e ferramentas de ciência para nos guardar de ciência de bias, de blunder e até mesmo de delusão. Se nós estivermos honestos com nós mesmos, então, por exemplo, livros sobre optica ilusões seriam realmente chamados de falhas de cérebro. O cérebro humano pode se encerrar como a última coisa do universo que nós jamais descobrirmos completamente. Aparte do desafio filosófico de uma mente come a entender a mente, o caso de um experimentador interferir com o experimento, também o desafio de como você come a saber o que acontece dentro de uma cabeça vivente. Normalmente, quando confrontado com uma misteriosa ordem, um experimentador pries it open, slices it, dices it, analizes it, chemically, physically, e biologically. O problema é que as pessoas não normalmente voluntar o que estão vivendo os cérebros de estes estes? O melhor hope hoje está com os neuroscientistas. O que são pensamentos, mas o impulso de eletrônio entre os cérebros de cérebros? O que são ideias, mas o novel firings de essas células? O que são problemas mentais, se não impulsos, que são desfacidos? In a forma que a chemistry arraste do esforço de alquimia, Neuroscience, a field ainda em sua infância, pode um dia subsume a psíquologia, laying bare nosso universo interno, que tem permanido escondido por tão longa. E isso é o Cosmic Perspectivo. E isso é o Cosmic Perspectivo.